Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Tô aqui de cara limpa, tá? Pra compartilhar algumas novidadesinha com vocês Como algumas pessoas que me seguem sabem que eu tô preparando a festa de 11 anos da minha filha E o tema vai ser a princesa e o sapo, gente Eu tô aqui pra compartilhar algumas lembrancinhas que eu fiz Dois tipos de lembrancinha, né? É caixinha de acrílico, tá? E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Se vocês não é inscrito no canal, se inscreve no canal Porque eu vou estar postando tudo aqui da festa, gente Até chegar o dia, tá bom? Ainda falta dois meses, mas eu vou estar comprando as coisas Eu vou estar compartilhando com vocês E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixe seu like Assista o vídeo até o final Deixe aí nos comentários o que vocês querem que eu mostre da festa E um beijo, gente Bora lá ver como que a gente faz essa lembrancinha Então, gente Eu desenhei aqui na folha mesmo de caderno Tipo um rostinho de um sapinho Só pra ser o molde Aí no avealiso Eu desenhei Com canetinha mesmo Aí cortei esse papelzinho Fiz o olho Tá? Aí aqui eu usei essa canetinha mesmo aqui comum Cortei esses quadradinhos Pra fazer a tampa Medir com a própria tampa mesmo E cortei E cortei Isso daqui pra botar na lateral Já medi também E cortei esses pedacinhos aqui de De aveal Que sobra Não tem um formato certo não Pra fazer a parte de trás Tá? E cortei esse pedacinho aqui Que aí eu colo com cola quente E recorto pra ficar assim Eu vou mostrar pra vocês como que eu monto Pra fazer essa lembrancinha Então gente Como vocês podem ver aí Eu peguei aquele rostinho Que eu fiz Botei um pouco de cola Quente atrás E colhei num pedaço quadrado Porque aí eu vou cortar Depois eu vou fazer tipo aquele efeito Tipo 3D gente Pra dar tipo um Um charmezinho na lembrancinha E aí gente Eu tô repetindo o processo Pra dar pra vocês verem melhor Entendeu? Eu tentei fazer com cola de escola Mas não dá certo Eu fiz com a cola quente Entendeu? E seca na hora gente Eu preferi fazer assim Aí se vocês tiverem outra cola de aveal Vocês tentam Porque eu não tentei Aí gente Eu nem vou acelerar o vídeo Pra dar pra vocês verem Depois que eu colhei tudinho Direitinho Aí secou Que ele seca na hora Aí eu fui cortando assim Desse formato Peguei E cortei em volta Mas se vocês quiserem Deixar um pouquinho Mais aparente Vocês podem deixar Mas eu quis cortar assim mesmo Bem fininho Pra ficar Só um brilhinho atrás Na hora que for colar Na lembrancinha Ficou uma gracinha gente Então gente Aí pra estampinha Eu medi Nelas mesmo Tá vendo o tamanho E eu tentei colar Com cola de escola Não deu certo também Gente Aí eu colhei com Cola quente mesmo Mas aí tem que ser bem rápido Botou a cola Entendeu Já bota o AVA E prende Porque seca muito rápido Assim ó Então gente Agora eu vou começar A colar a lateral Com aquele pedacinho De fita Que eu medi também Aí vocês botam A grossura Que vocês quiserem Ou se vocês quiserem Botar a lateral Totalmente assim De AVA Também pode gente Fica bem bonito Mas eu quis botar assim Só Um fininho embaixo Pra dar pra ver As coisas que eu botar dentro Que eu ainda tô vendo O que eu vou botar Dentro desse pote Mas eu achei Que ele ficou Uma gracinha assim Só com esses detalhezinhos Na tampa E na parte de baixo Do pote Aí você vai colando Com cola quente também O bom da cola quente Que cola bem rápido Gente Então gente Agora vamos começar A montagem Aquele pedacinho Que sobra Tá vendo De AVA Eu vou lá E utilizo Dobro ele E utilizo Pra fazer um suporte Pra segurar A parte de trás Poderia ficar sem isso Que ficaria em pé também Mas eu quero que fique bem seguro Não corre risco De arrebentar Eu vou lá E boto esse suportezinho Atrás Pra ficar mais forte Tá vendo Ficou assim gente Ficou uma gracinha Eu adorei E aí O que vocês acharam Vocês fariam Pra festa do filho De vocês Eu já gostei Dele assim gente Mas eu tava achando Que tava muito Simplesinho E queria dar mais Um detalhezinho nele Bom Eles ficaram todos assim Depois de pronto E aí na minha mente Eu falei Eu vou botar um detalhezinho Cor de ouro Em volta Porque ele tá muito simples Gente Olha como é que eles ficaram Então gente Como o tema É princesa e o sapo Eu ia fazer só isso daí E tava pensando em alguma coisa Pra me fazer Representando a princesa Né Eu já tinha feito o sapo E não tava satisfeita Fui lá e cortei Uma Um pedacinho Gente Já vê É bem fininho Amarelo Cor de ouro Né Pra ficar assim E acabei fazendo assim O roxinho A mesma coisa Mas aí Olha como é que ficou Ficou assim E o roxinho Gente Eu botei a coroa Sabe Pra representar a princesa Porque eu não tava conseguindo Fazer outra coisa Aí eu comecei a fazer Esses dois tipos aí De coroa Mas aí eu preferi Fazer desse tipo aqui Porque esse papel Que eu colhei na frente Tava muito difícil De grudar Gente Tive que levar Pelo menos Um dia inteiro Pra secar Essa parte aí da frente Aí eu optei em fazer diferente E foi isso gente As lembrancinhas que eu fiz E se vocês estiverem gostando Deixem aí nos comentários Pra mim Tá trazendo mais vídeos assim Tá bom E um beijo E até o próximo vídeo